Entrevistas e comentários sobre política, segurança, saúde, cidadania, prestação de serviço, entre outros assuntos de interesse da sociedade. Uma boa tarde no Espaço Livre desta quarta-feira dia vinte e cinco, um programa especial para contarmos um pouco da história da Rádio Difusora que hoje completa seus setenta anos. Dividindo aí a bancada comigo, a jornalista Luciana Leal, o jornalista Guilherme Burza, também Marise Favila, que é a diretora comercial da Rádio Difusora e também uma das proprietárias. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Marise, uma data especial para nós hoje, aniversário da nossa emissora, da emissora da população de Orofino e região, né? Boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudio, boa tarde a todos que estão juntos aqui no estúdio da Rádio Difusora ao vivo. Bom, o programa de hoje é pra gente reverenciar ao trabalho que a Difusora vem realizando nesses setenta anos. Muitas pessoas passaram por aqui, se doaram, se dedicaram pra que a emissora chegasse onde chegou com esse grau de confiança, com esse grau de audiência também e nós já estamos recebendo desde ontem eh várias manifestações, né? Pelo aniversário, Luciana. Você gostaria também de registrar, né? Ah, as manifestações. Sim, eh, começamos com o Rui Bram, né? O nosso colaborador do Climatempo, meteorologista Rui Bram dos Reis, que deixou uma mensagem pelos setenta anos da emissora. Olá, que felicidade está participando desse dia vinte e cinco que a Rádio Ouro Fino está completando setenta anos. Aqui quem está falando é Rui Brandos Reis, meteorologista da Climatempo, que já há mais de dez anos, todo dia está fazendo a previsão e do tempo aí para a região e com muito prazer. Olha, parabéns a cidade de Ouro Fino pela essa belíssima rádio, pelos funcionários muito bacana que tem aí na rádio e parabéns a toda a região, desejo aí que a rádio tem ainda centenas de anos aí muito bacana, gosto de ouvir a rádio e está participando com todos aí diariamente. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Aí a participação então do nosso colaborador Rui Brandos Reis, que diariamente está aqui dando as previsões, passando as previsões do tempo, participa também da vida da difusora e só fazendo uma correçãozinha aqui, nós estávamos tentando organizar aqui o estúdio para entrar no ano corre, né? E também com a gente aqui o Luiz Guilherme Burza, boa tarde. Boa tarde, Cláudio, é realmente hoje um dia especial, mas também um dia corrido aqui pra gente trazer os nossos ouvintes eh todas as informações e essa comemoração dos setenta anos da rádio e agora vamos com o prefeito reeleito de Jacutinga, Malaquias Araújo, que também presta homenagem a difusora. Eu Araújo, prefeito da cidade de Jacutinga, reeleito pra dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e quatro. Quero cumprimentar a rádio difusora de Orofino pelo seu setenta anos de existência, uma rádio de grande audiência na nossa cidade aqui de Jacutinga e que realmente tem não só entretenimento, mas o jornalismo, eu tenho sido entrevistado, grande audiência, muito comentário a respeito, setenta anos de audiência, setenta anos atendendo toda a população de Orofino, região e principalmente aqui a nossa cidade de Jacutinga. Então, como prefeito em nome da nossa população, nosso muito obrigado e parabéns de muitos e muitos anos de sucesso. Só fazendo uma correção aqui, o nome do prefeito de prefeito eleito de Jacutinga é Melquias Araújo. É com você, Luciana. E o prefeito de Monticião, José Pocay, também deixa a mensagem dele pelos setenta anos da difusora. Eu, José Pocay, prefeito de Monticião, quero parabenizar a rádio difusora de Orofino, pelos seus setenta anos fazendo aí o trabalho de divulgação, de comunicação com as cidades da região, numa forma brilhante. Quero deixar aqui então meus parabéns a todos os colaboradores que trabalham hoje o que já estiveram trabalhando por todos esses anos em prol da rádio difusora de Orofino. Meus parabéns, continue com esse trabalho sério aí em prol da divulgação, da comunicação, dos assuntos de toda a região. Vamos lá nesse programa Espaço Livre Especial de hoje registrando os setenta anos da difusora, como a gente disse aí na abertura, com a gente aqui, Marise Favila, que é a diretora comercial e uma das proprietárias da rádio difusora. Marise, pra vocês, né? Que sempre se dedicaram a rádio, seu pai foi a pessoa que assumiu a rádio num momento difícil também, em que a emissora enfrentava por, passava por dificuldades, chegar aos setenta anos, você tá aqui hoje representando também a família, a sua mãe também, a gente transmite aqui o abraço a dona Sidneya, é uma data importante, emocionante hoje. Sim, com certeza, eh, eu e toda a minha família, eu representando ela, gostaria de agradecer a todos os funcionários da rádio difusora, colaboradores, anunciantes e ouvintes, que são a razão de ser da rádio. Parabéns a rádio e a todos vocês que fizeram parte dessa história. A gente agradece de coração e realmente meu pai, eh, sempre, eh, quis colaborar com a cidade e com a região de Aurofino, trazendo as informações, as prestações de serviço e boas músicas, eh, pra deixar os ouvintes e toda a população bem servida, eh, com as informações que a gente precisa ter, informações estas, que os nossos jornalistas buscam, dia a dia, trazer com imparcialidade e com credibilidade para todos vocês. Eu que tive a oportunidade, eu sou o mais velho aqui da bancada, né? A estar lá. Com certeza. Na rádio difusora, mais velho na idade, mais velho também na profissão, né? De estar aqui na bancada com vocês, eu tive o privilégio, o privilégio de trabalhar com o senhor Milton e eu vejo assim como um divisor de águas na história da rádio difusora e também na comunicação aqui no estado de Minas, no sul de Minas e por que não dizer também no cenário nacional também. Seu pai foi uma pessoa que viveu, respirou, tinha o jornalismo como missão. Isto mesmo. Meu pai sempre muito empenhado, eh, nessa área do jornalismo, eh, com grande amor à cidade de Aurofino, pois aqui que ele conheceu a minha mãe, sua esposa, Sidneia, então ele tem, eh, muito amor a essa cidade e aqui fica seu legado, que nós gostaríamos de continuar por muitos e muitos anos ainda. Tá certo, e a gente tem, temos mais manifestações aí de autoridades, de pessoas querendo falar a respeito da importância da rádio difusora, Marise? Sim, agora, eh, o prefeito de Ourofino, Maurício Lemos de Carvalho, também deixou o mensagem pelos setenta anos da difusora. Eu aqui como prefeito de Ourofino, Maurício Lemos de Carvalho, tenho uma honra de participar dessa comemoração dos setenta anos da rádio difusora. A rádio difusora é um ícone de Ourofino, muito importante pro desenvolvimento de Ourofino, foi de grande utilidade pública, porque deu transparência nas notícias, esclarecendo todo o povo do sul de Minas e do leste paulista, dando notícias aqui na primeira hora, muito entretenimento pra nós, muita música, e eu tenho que lembrar aqui, de forma muito carinhosa, do senhor Milton Lucas. Milton Lucas foi um grande parceiro, grande amigo, que foi também muito importante para a comunicação de Ourofino. Então, parabéns à rádio difusora, parabéns aos seus diretores, parabéns aos seus funcionários, e que ela continue fazendo o mesmo sucesso por mais, no mínimo, setenta anos, se Deus quiser. E entre as manifestações, também, que nós recebemos, tem a do padre Maurício Fovam Peixoto, que esteve por quatorze anos à frente da paróquia de Santo Antônio, e está na paróquia de São Sebastião, em Bela Vista. Ele deixou a seguinte mensagem, mensagem, abre aspas, congratulações à rádio difusora e seus colaboradores pelos setenta anos de fundação, pioneirismo e vitórias. Deus seja louvado. Fecha aspas. E agora também nós vamos ouvir a mensagem do prefeito reeleito por Bueno Brandão, que trabalhou aqui na rádio difusora por quinze anos, que é o Silvio Félix. Eu quero aproveitar essa oportunidade do aniversário de setenta anos dessa rádio, que tem uma audiência fantástica em todo o sul de Minas, em todo o Leste Paulista, pela sua tradição, principalmente na prestação de serviço, na ação social, no jornalismo, que tem o objetivo, além de fazer o lado social, que eu pude presenciar ao longo de quinze anos que trabalhei aí, mas ao longo da história sempre fez e continua fazendo, ajudando as pessoas mais carentes, através, é claro, da participação da população, dos ouvintes, o lado da música, né? Sempre levando música de boa qualidade pros ouvintes e o jornalismo, jornalismo que orienta, que informa, que auxilia as pessoas pra que as pessoas conheçam que tá se passando em Urufino, em toda a região, em todo o sul de Minas. Eu quero parabenizar essa equipe fantástica, essa equipe maravilhosa de profissionais da Rádio Difusora, que se dedicam, que tem empenho pra levar boa música, a parte social, o trabalho social e também o jornalismo. As informações que chegam aos lares, seja através do aplicativo, seja através das ondas do rádio, parabéns, parabéns à Difusora, parabéns a todo o time, destacar o trabalho sempre muito importante, que deu o direcionamento pra essa emissora, que é o saudoso jornalista, nosso mestre, nosso professor, Milton Luca de Paula, dona Cideneia, a todos os filhos, a todos que estão à frente dessa emissora, parabenizar pelos setenta anos de muito sucesso, de muita audiência e desejar que muitos anos se repitam pela frente, essa audiência fantástica, com esse sucesso, destacar a parceria com os patrocinadores, com os anunciantes da Rádio Difusora, que movem esse trabalho e fomentam esse trabalho maravilhoso. Então, parabéns à Difusora, parabéns a todo o time, pelo trabalho maravilhoso que fazem na comunicação e que aqui em Bueno Brandão tem também uma grande audiência, um grande prestígio, um forte abraço a todos, parabéns Difusora, setenta anos de muito sucesso, de muita informação, de muita utilidade pública, de muito serviço social, de muita música boa. Abraço a todos e parabéns novamente. Essa é a mensagem que eu, Silvio Félix, prefeito de Bueno Brandão e ex-funcionário dessa emissora, deixo a todos os funcionários, a todos os ouvintes da Difusora, setenta anos. E durante vinte e três anos, à frente do programa microfone aberto, o advogado Geraldo Afonso também deixa sua mensagem pelos setenta anos da Rádio Difusora. Eu sou o Geraldo Afonso e gostaria de deixar essa mensagem para ser divulgado no aniversário dessa querida emissora. Esses setenta anos dessa emissora, que realmente eu trabalhei durante vinte e três anos, eu gostaria de lembrar aos ouvintes a importância dessa rádio. A Rádio Difusora do Fino, durante tantos e tantos anos, vem realmente fazendo o melhor para a cidade. Melhor jornalismo, a música, de acordo aqui com as nossas tradições musicais. Ou seja, é o seu companheiro, viu? É companheiro de setenta anos e que não é pouco, viu? Bem, de setenta anos, eu tive uma participação aí razoável, né? E é por isso que eu digo, olha, vamos continuar prestigiando a Difusora por mais setenta anos, viu gente? Como dizia aquele jargão, som mais forte do sul de Minas e vai continuar ainda durante muitos e muitos e muitos anos. Muito obrigado pela oportunidade de participar dessa comemoração. Bom, e nesse programa especial de hoje, o Espaço Livre registrando os setenta anos da Rádio Difusora, ouvimos há pouco, né Luciana? O Silvio Félix. Quinze anos de Silvio. Isso, é prefeito reeleito em Bueno Brandão, narrando um pouco também da passagem dele por aqui, né? Sim, com certeza, Silvio Félix e também Geraldo Afonso, vinte e três anos de Rádio Difusora, é muita história, é muita entrevista, né? Muita dedicação, desses dois profissionais aqui na emissora, ambos com o auxílio aí do mestre, do jornalista saudoso, Milton Luca de Paula, né? E a gente, eu lembro tendo uma história também que o seu Milton disse, que vocês estavam comentando aqui, ele contando que o José Silva, assim no comecinho de mil novecentos e oitenta, foi até lá na casa dele por diversas vezes falando pra salvar a Rádio Difusora, que se não a Rádio Difusora não, ela teria que fechar as portas. E eles chamavam da a Rádio Difusora da nossa rádio, a Rádio da Cidade. Orofino abraçava a Rádio Difusora, tinha outra rádio também, né? As duas rádios, a de Orofino e a outra que virou de Bueno Brandão, mas a de Orofino, que era essa, que se tornou a Difusora, era abraçada pela comunidade e ele foi solicitar a ajuda do seu Milton lá em Belo Horizonte, a dona Sidneia deve lembrar disso, que parece que ele dormiu desesperado lá atrás do seu Milton, pra que ele fosse até o governo, né? E tentasse arrumar as contas da emissora, que não pagava os devidos impostos aos funcionários por muitos anos, né? INSS e outros impostos que não conseguia cumprir devido à falta dos recursos naquela época. E o seu Milton abraçou, né? A Rádio Difusora e conseguiu aí parcelar em várias, né? A dívida e conseguiu aí levantar essa emissora, fazer os estúdios, renovar a emissora, colocá-la na internet, com tantos profissionais e essa história aí que teve Geraldo Afonso e agora Silvio Félix também, né? Que durante quinze anos Silvio Félix e nós aqui todos, eu há dez anos, o Cláudio, quantos anos, Cláudio? Uns quinze anos, né? Direto e reto, né? Guilherme Busa um ano, depois agora rotonando conosco aqui, a Marise deve ter crescido ouvindo a Rádio Difusora, vivido essa história toda, né? Eu brinco que rádio é quase como se fosse uma doença, né? A gente pega um vírus, a gente não consegue, nesses dez anos que eu fiquei afastado da rádio, fiquei afastado do microfone, mas os funcionários aqui são testemunhas que sempre que eu passava, dava um jeito de vir aqui, visitar, falar um oi pra turma, porque realmente a gente tem a necessidade de estar no ambiente e de estar participando. E o curioso que o programa em microfone aberto, né? Que o doutor Geraldo Afonso comandou aí por vinte e três anos, é o programa que deu origem a esse programa que a gente tá fazendo agora, o Espaço Aberto. Espaço Aberto. Não é isso, Luciane? Com certeza, um espaço que a gente pode conversar com várias pessoas sobre vários assuntos. E hoje, essa comemoração dos setenta anos e o Cláudio vai chamar mais alguém aí, deixa uma mensagem. Isso. É, apenas registrando aqui no começo, a gente falou da, da, das tantas pessoas que passaram por aqui, funcionários, técnicos, locutores. Hoje, a Difusora tem uma estrutura, eh, bem montada, tem os equipes aqui na, o pessoal da parte técnica, o Leandro, na área, lá em cima, o comercial, tem o Gabriel, tem o Júnior, tem o Guilherme, tem a Roseli, que nos ajuda também, nos assessora, a Neuza Toledo, que já é praticamente um patrimônio aqui da Difusora. Sim, acho que ela é mais velha que você aqui. Exatamente, é. Na bancada sou eu, né? Então, eu gostaria também de deixar aqui um registro, com muito carinho, assim, com muito respeito, a família do Amaury Almeida, que foi uma das pessoas que gerenciou a Rádio Difusora, uma das pessoas que no comecinho da rádio também se doou, se dedicou e a Rádio Difusora também deve muito ao empenho, ao amor que o Amaury Almeida tinha pela Rádio Difusora e eu, particularmente amigo da família dele até nos dias de hoje, me considero da família, externar aqui esse abraço carinhoso também fraterno a toda a família do Amaury. E vamos lá, então, ouvir o que disse o professor Orlando Rodrigues Ferreira, ele é professor e astrônomo. Embora existam controvérsias sobre quem realmente inventou o rádio na última década do século dezenove, envolvendo o italiano Gugliel Marconi, o sérvio Nikola Tesla e o brasileiro Roberto Landel de Moura, este com muitas comprovações a seu favor, o fato é que se deve destacar e enaltecer que há setenta anos a Rádio Difusora Orofino participa da história do mais democrático veículo de comunicação, até mais que a internet, porque o rádio pode ser sintonizado por qualquer pessoa e em todas as partes do mundo, por mais distantes e isoladas que sejam, porque basta um pequeno rádio de pilha para captar as ondas artesianas, mesmo um simples e artesanal rádio de galena, que eu por curiosidade científica, montava com dois diodos zener e um fone de ouvido de cristal quando estava na sexta série do ginásio há muito, muito tempo. Sobre o alvorecer da Rádio Difusora Orofino, o radialista José Silva, seu primeiro locutor em mil novecentos e cinquenta, narra no site da emissora, a história do rádio em Orofino, a partir do sonho do empreendedor Vitório Luiz Negri, prosseguindo com o saudoso mestre do jornalismo mineiro Milton Luca de Paula e agora com seus sucessores, um texto de leitura agradável e que recomendo. Decorridos setenta anos da realização do fundador Vitório Luiz Negri, a Rádio Difusora Orofino é reconhecida como uma das mais antigas de Minas Gerais e dentre as destacadas da região sul-mineira. Constantemente se adequando às novas tecnologias de informação e comunicação alcança todo o Brasil e o mundo, porque também está na internet com seu portal e igualmente retransmitida por vários sites de rádios online. Ouso dizer que se propaga ainda mais distante, literalmente para o espaço, porque as ondas de rádio geradas pelas emissoras terrestres seguem pelo cosmos a velocidade da luz, quase trezentos mil quilômetros por segundo. Portanto, se a Rádio Difusora Orofino foi fundada há setenta anos, as suas transmissões provavelmente se encontram até setenta anos-luz da Terra. E se cada ano-luz, um padrão de distância astronômica, equivale a nove trilhões e quinhentos bilhões de quilômetros, logo, as suas transmissões estão a cerca de seiscentos e sessenta e cinco trilhões de quilômetros de distância, realizando um simples exercício de imaginação. Se por acaso, houver nesse percurso algum planeta eventualmente habitado por alguma civilização com tecnologia de captação de ondas de rádio, então porventura poderá escutar as transmissões da Rádio Difusora Orofino desde a sua origem há setenta anos. Nesta minha singela homenagem e como comentarista, fico bastante feliz em saber que a minha voz se perpetua pelo espaço, juntamente com as incontáveis outras vozes transmitidas pela Rádio Difusora Orofino em toda a sua história. Minhas congratulações aos radialistas, técnicos, funcionários, colaboradores, anunciantes e ouvintes, a razão de ser e existir há sete décadas a Rádio Difusora Orofino e desejo que prossiga por outros setenta anos e muito mais. Certamente prosseguirá, porque a sua programação continuará vagando pelo universo, mesmo depois que findar o planeta Terra daqui a cinco ou seis bilhões de anos. Astrônomo professor Orlando Rodrigues Ferreira, do Polo Astronômico de Amparo e da Universidade Cruzeiro do Sul, especial para a Rádio Difusora Orofino. E também trazemos aqui o depoimento do nosso colaborador Isaías Pascoal, que é professor e sociólogo. Meu nome é Isaías Pascoal, já há bastante tempo eu sou colaborador da Rádio Difusora de Orofino e faço isso com muito gosto, porque gosto da região, gosto da cidade de Orofino e tenho muito apreço a longevidade dessa emissora de rádio. Já são setenta anos, a Rádio Difusora já é uma senhora cheia de experiências e que presta um serviço de inestimável valor à região de Orofino. Esta rádio surgiu no momento em que o rádio brasileiro ocupava um papel de destaque entre os veículos de comunicação. Ela viu o governo Juscelino Kubitschek, viu a ascensão de Jânio Quadros, de João Goulart, o golpe militar de mil novecentos e sessenta e quatro, a redemocratização do Brasil e todo o processo político e eleitoral que se fez no Brasil desde então. A Rádio Difusora representa um instrumento de educação política e de informação à população de toda essa região. Por isso, nessa data tão especial, fica aqui a minha congratulação com a rádio, com seus funcionários, com seus proprietários e torço muito para que ela continue a prestar esse serviço de educação política, de informação e entretenimento por muitos longos anos. Parabéns, Rádio Difusora. A coordenadora do clube da maior idade, Jô Galera, também deixa a mensagem dela. Galera, setenta anos de Rádio Difusora, parabéns, parabéns, Sidney, em nome de todos os funcionários que fizeram muito por nós nesses anos todos. Obrigada de coração em nome do clube da maior idade. Valeu! E o fisioterapeuta e também diretor do Círculo Trentino, Paulo Henrique Quiste, deixa a sua mensagem para a rádio. Sou Paulo Henrique Quiste, diretor do Círculo Trentino de Oro Fino. Estou desejando muito sucesso à Rádio Difusora de Oro Fino, que hoje completa setenta anos. Valeu, Rádio Difusora. E agora também as manifestações do diretor-geral da Câmara de Oro Fino, José Camilo Júnior. Olá, ouvintes, eu sou Camilo Júnior e eu também quero parabenizar a Rádio Difusora por esses setenta anos de existência em nossa cidade, né? São sete décadas de história construída junto com a construção de nossa cidade. Quantas emoções nós já acompanhamos, quantos fatos, quantas notícias, quantas músicas, quantas ações sociais promovidas pela Rádio Difusora que nós acompanhamos, que nós participamos. Então, a Rádio Difusora faz parte da vida de cada um de nós. Parabéns a vocês, da direção, os locutores, os funcionários e também todos os ouvintes que juntos fazemos parte dessa grande família que nos relacionamos através da rádio, né? Por mais que venham outros modernos veículos de comunicação, a Rádio Difusora também se adaptou, também progrediu e traz pra nós hoje uma uma rede completa de informação e de entretenimento. Então, parabéns mais uma vez pela Rádio Difusora, pela sua resiliência aos novos tempos, né? Que futuro esteja reservado aí por mais setenta e setenta e setenta anos para a nossa querida Difusora. Parabéns a todos. Obrigado. E também se manifestou aqui em homenagem aos setenta anos da Rádio Difusora, o presidente da Câmara de Orofino, vereador José Maria de Paula. Em primeiro lugar, Cláudio, eu quero parabenizar esta emissora de tanta potência, de tanta servidão aqui na nossa cidade de Orofino e outros municípios vizinhos que a Rádio Difusora fica aqui o meus parabéns pelos setenta anos e também toda a equipe, você e seus colegas lá que lá trabalham na na própria rádio, sempre nos dando eh toda atenção, eh fazendo as divulgações das notícias, dos fatos, inclusive a parceria aqui com a Câmara Municipal, eu como presidente da Câmara hoje encerrando o mandato daqui uns dias, nós sabemos da importância da Rádio Difusora fazendo as transmissões das reuniões da nossa casa aqui para que assim toda a população venha ficar ciente, ficar a par dos deveres e das cobranças e e das reivindicações de nós vereadores. Então eu neste momento eu volto aqui a parabenizar a rádio a todos vocês que lá trabalham pedindo a Deus que os abençoe sempre e que continue sempre iluminando vocês pra que nossa Rádio Difusora continue sendo essa potência que é com toda certeza é a dedicação que vocês lá também depositam para os seus ouvintes. Agora meio-dia e vinte e quatro hoje num programa especial o Espaço Livre destacando aí os setenta anos da Rádio Difusora eh Marise agora nós vamos vamos ouvir daqui a pouco o as manifestações do José Pérez Romero Filho que é o presidente da Associação Comercial você que atua na área comercial da Difusora essa parceria que existe entre ouro fino e o comércio isso é importante pro desenvolvimento da cidade como um todo né? Sim. A necessidade do comerciante tá investindo também em publicidade tá participando da vida do município. Sim é muito importante pra gente essa parceria e pra toda a população de Orofino e região essa parceria pra todos terem o conhecimento eh o que que as empresas oferecem eh pra todos nós então eh agradeço aqui a a oportunidade eh da parceria de todos vocês e queria aproveitar também e agradecer a todos os colaboradores aqueles que vêm à Difusora eh fazerem seus programas como nossos colaboradores a nossa parte técnica o Leandro os nossos jornalistas eh Cláudio Lopes Luciana Leal eh Luiz Guilherme Burza temos agora um um estagiário e todos aqueles que passaram por aqui também como jornalistas temos inúmeros também que fizeram suas histórias inúmeros eh funcionários também a toda a equipe da Difusora Júnior Guilherme Maria Eduarda Gabriel eh Rodolfo que deu um show na organização dos debates políticos muito obrigado a todos Rose que tá aqui deixando a nossa rádio cada dia mais limpa mais brilhante tem muito agradecer a todos vocês a minha família a minha mãe pelo apoio pela parceria todos vocês muito obrigado e pra homenagear por exemplo o o os locutores que por aqui passaram a gente registra dois nomes importantes pra Difusora do Marco Antônio né Luciana e da da minha Gabriela sim com certeza duas pessoas aí também que deixaram a sua marca aqui na Rádio Difusora que a comunidade toda lembra com muito amor e carinho eh tantos outros locutores também o Tangará Jota Barbosa Jota Barbosa e a gente for enumerar são muitos nomes eu mesmo escrevi a pedido do seu Milton ainda pros sessenta anos uma revista que tem muitos nomes se Deus permitir né Marisa e a gente venha a publicá-la em breve e ali também fazer mais homenagens a essa gigante da comunicação que é Difusora e contou com gigantes também para que ela existisse e continuasse a existir então vamos vamos ouvir aí as manifestações do José Pérez Romero Filho que é o presidente da nossa importante associação comercial A CIA Orofino neste ano que completamos oitenta e cinco anos de fundação parabeniza a Rádio Difusora de Orofino seus proprietários e funcionários pelos setenta anos de existência levando entretenimento músicas e informações A Orofino e região que continuem com sucesso e respeito pelos ouvintes colaboradores e parceiros seguindo um novo ciclo no jornalismo da região Bom e voltando aqui com o espaço livre já chegando nos momentos finais Marisa é importante a gente voltar a a a destacar o empenho dos funcionários dos colaboradores né e dos loucos dos nossos locutores aqui que mantém esse contato no dia a dia com a população né isso é nossos locutores é faz um trabalho brilhante levando entretenimento músicas de qualidade informações então agradeço a todos eles Neuza Paulo Henrique Donizete sem vocês o nosso show não teria esse brilho muito obrigado a todos e a parceria do comércio de todos os colaboradores continuem com a gente que quem anuncia na Difusora com certeza vem demais uma palavrinha a Difusora eu acho que é uma família e essa família que nós fazemos parte nós entramos dentro da casa de todas as pessoas e essas pessoas também são nossa família então parabéns a todos vocês ouvintes que também nos prestigiam que já prestigiaram tantos outros que passaram e que prestigiam hoje que essa história é tão grande teve rádio novela teve show de auditório e essa história também a gente gravou uma homenagem né Cláudio? Isso foi feito uma edição especial né contando um pouco dessa história registrar também aqui as manifestações que estão chegando e que chegaram através do WhatsApp as pessoas pessoalmente também aqui na porta da rádio parabenizando a gente e mandar também um forte abraço fraterno pra dona Nilba que é uma das ouvintes assim mais antigas da rádio Difusora né sempre acompanhando a gente. Sim temos muitos ouvintes antigos que nos acompanham gostaria de pedir a vocês ouvintes que nos liguem eh passem seus nomes daqueles que nos acompanham que vocês são a razão da gente tá fazendo esse brilhante trabalho que eu dedico aqui a nossa equipe Difusora de com muito empenho nossa todo dia buscando informação notícias músicas olha eu eu tô assim muito emocionada hoje de tá participando desse espaço livre em homenagem aos setenta anos da Difusora muito obrigada a todos. Então vamos saber um pouquinho Leandro da história da Difusora com você Nesta quarta-feira dia vinte e cinco a Rádio Difusora Ouro Fino completa setenta anos de existência e agora vamos contar um pouco do início desta história. Prefixo ZYD vinte e três frequência seiscentos e oitenta quilociculos e potência sem watts. Ouro Fino em mil novecentos e cinquenta era conhecida como cidade progressista que marchava a passos largos para um futuro promissor com muitas ruas, calçadas, jardins bem cuidados e edifícios modernos. Apesar de pequena a cidade contava com cinco agências bancárias e estabelecimentos comerciais, industriais e agrícolas. Existia a rede mineira de viação ferroviária com três estações dentro do município. Ouro Fino, Francisco Sá e Caneleiras. A rede rodoviária possuía duzentos e sessenta e nove quilômetros e ligava diversos bairros e municípios vizinhos. Nesta época nascia a Rádio Difusora. Rádio Difusora Ouro Fino Limitada. O farmacêutico Luiz Ulisses Quaglia, além de ser um dos fundadores da emissora, também era o prefeito da cidade e tinha como vice José Serra. Vitório Luiz Negri era vereador. A Câmara tinha como presidente João Augusto Machado. José Américo Macedo era o juiz da comarca. Vitório Luiz Negri, Luiz Ulisses Quaglia e um grupo de associados fundaram a Rádio Difusora Ouro Fino Limitada, ZYV vinte e três, seiscentos e oitenta quiloherts, em vinte e cinco de novembro de mil novecentos e cinquenta, tocando Boa Noite Amor com Silvio Caldas. O primeiro disco a ser rodado aqui na difusora foi um setenta e oito rotações e quem gravou essa esse setenta e oito que eu acabei de citar foi o Silvio Caldas e tinha por título numa face a saudade e na outra Boa Noite Amor. Foi o primeiro disco que a rádio rodou. Boa noite amor. Até aquele dia a rádio funcionava em período experimental. A primeira música tocada neste período foi Araponga. Tem coisa que marca na vida da gente. Uma Araponga marcou para mim. Até criarem a rádio Vitório e José Silva eram locutores do serviço de alto-falantes na rua treze de maio de propriedade de Pedro Burar. Mas o sonho do Vitório era fundar uma rádio. Para isso conseguiu patrocinadores. Um deles o senhor Luiz Ulisses Quaglia. Os três seguiram para o Rio de Janeiro no Ministério das Comunicações e trouxeram a concessão. Com a emissora funcionando e tendo em sua presidência Luiz Ulisses Quaglia, José Silva assumiu o departamento comercial, sendo o primeiro locutor da difusora e Vitório Negri ficou na direção até mil novecentos e cinquenta e cinco, passando o cargo para o voluntário Paulo Augusto Toledo. Vou citar aqui alguns dos nomes da década de cinquenta, porque a rádio teve tantos colaboradores até o dia de hoje, tantos funcionários que jamais seria possível lembrar e seria até enfadonho para os ouvintes. A primeira noctora era uma garota de nome Orquideia, não era a família ouro-vinense. O primeiro locutor, talvez não fosse nem preciso dizer, foi esse seu modesto amigo, mas alguns dos pioneiros, incluindo alguns radioatores, é o José Nunes, Benedito Virgílio, Flávio Ladentim, Albino Rodrigues, José Agnaldo Carvalho e ele era do departamento esportivo, Paulo Augusto, apresentador sertanejo, muito conhecido por Caboclo Zé, José Paulo Ásio Buti, ele é juiz de direito, Wilson Almeida, é médico, americano Saraiva, dentista, Júlia de Jesus, a popular Nha Gabriela, apresentava o programa sertanejo de muito sucesso também aqui na região. Shirley Simões, também já falecida, Dorotícia Ganfredo, também já falecida, Ditinha Simões, Ditinha Gubiotti, Leda Secon, Le Cimonteiro e outros que não me lembro agora. A programação dessa época transmitia uma sequência de duas ou três músicas e nos intervalos o nome e prefixo da emissora. Algumas vezes liam notícias da cidade, a equipe de colaboradores era reduzida, três pessoas revezavam-se nos trabalhos de locutor, discotecário, técnico de som e limpeza. Na década de cinquenta foram produzidos programas de meia e meia hora, durante as doze horas em que a rádio ficava no ar. Uma programação com auditórios, show de caloros, concursos de crianças e miso ouro fino. Na década de cinquenta, o prédio da difusora era no centro da cidade, na rua três de maio, número seiscentos e quarenta e três. Hoje, a emissora está instalada na rua doutor Silviano Brandão setecentos e noventa e cinco. Atualmente, a emissora é de propriedade da família do saudoso jornalista Milton Luca de Paula. O jornalista Milton Luca de Paula, ele começou na trinta e cinco e ele começou ali os primeiros passos e ele tem um amor tremendo pelo rádio e eu acho que começou ali na trinta e cinco. A difusora mudou de dono várias vezes. Hoje é de propriedade do jornalista que nós acabamos de citar, Milton Luca de Paula. Ela funciona hoje em prédio próprio. Talvez nem todo mundo saiba disso. Na rua Silviano Brandão sete nove cinco, que é praticamente o centro aqui da cidade. Suas instalações são amplas e modernas. Ela hoje tem maior potência, programação bem diversificada, inclusive ótimo trabalho jornalístico. E a difusora ouro fino, hoje faz inveja a muita emissora de maior potência e localizada em cidades bem maiores do que a nossa. Texto Luciana Leal. Locução Alain Lima, Cláudio Lopes, Luiz Guilherme Burza e Luciana Leal. Edição Leandro Gomes. Esta é uma homenagem do Departamento de Jornalismo pelos setenta anos da Rádio Difusora. Bom, a gente tem que parabenizar a Luciana pelo texto, muito bem redigido e o Leandro aí pela redição que fez também com muito carinho, muita dedicação. Quando a gente fala em dedicação à Rádio Difusora, a gente não pode deixar de esquecer também de outras pessoas muito importantes, João Favila, né, que sempre nos apoiou, se dedicava à Difusora em tempo integral e também a nossa querida e saudosa Cidinha. Ambos não estão mais neste plano, mas participaram da vida da Difusora e das nossas vidas também, né, Luciana? Com certeza, temos muita gratidão por eles e a Cidinha, o João Favila, duas pessoas que a gente olhava e era, eram a Rádio Difusora, não tem como não associar os dois à Rádio Difusora. É, várias experiências que nós tivemos aqui de companheirismo, várias histórias, a Cidinha sempre alegre, sempre ajudando tantas pessoas e seu João Favila não negava nada, nada aqui na rádio, era vinte e quatro horas também, tanto quanto a Cidinha. Bom, mas o aniversário também é o momento da gente tá celebrando, né, celebrando a vida, celebrando a alegria de estar aqui nos setenta anos, né, Marisa? Tem uma promoção legal por aí também. Isto, além das várias promoções no dia a dia da programação da Rádio Difusora Ouro Fino, oferecida por os nossos parceiros, Formigão, Supermercado Primos, Sabriane Malhas, eh, Salgados Colmeia, eh, Felicitar, Cesta de Doces, eh, ao Transporte Popular, corridas, né, pelo APP e pelo pôster do PH, Sheila Modas, nós preparamos com muito carinho setenta kits para os nossos ouvintes, além dos eletrodomésticos que estão à disposição pra vocês entrarem no link de promoções da Rádio Difusora, se cadastrarem através do número de celular de vocês, se tiverem alguma dificuldade, dificuldade, pedem ajuda aí a seus filhos, netos, sobrinhos, para ajudar vocês que estamos com vários prêmios ao longo da programação que serão sorteados pra vocês, nossos caros ouvintes, queridos, que sem vocês, nossa programação não teria, eh, tanto sucesso. Obrigada a todos pela audiência, pelo carinho, pela parceria e o Cláudio tem agora uma palavra pra finalizar nosso programa. Tá certo, a gente também tem que registrar aqui que nós não temos mais conosco o jornalista Milton Luco de Paula, mas temos aí a Marise que se dedica integralmente à Rádio Difusora e temos também assumindo, chamando pra si, né, essa, a, a responsabilidade de conduzir a emissora, o Renato Favila. É uma pessoa que tem se dedicado demais à Difusora e já faz parte da vida também do município de Orofino. E outras, e os outros irmãos também, né, que. Isso. Também, eh, avalizam, né, todas as ações aí do Renato aqui à frente da emissora. Isso. O meu irmão Renato assumiu a já há vários anos, né, eh, como diretor da rádio, é o diretor agora da rádio e eu estou aqui colaborando, assumi a área comercial, estou aprendendo dia a dia com todos da emissora aqui, como fazer uma boa parceria com os nossos colaboradores, com comércio, com associação e tudo mais. E passando também pra lembrar que sábado estaremos comemorando setenta anos da rádio lá no no mercado municipal, juntamente com a Agro Júnior, distribuindo brindes, prêmios para as crianças, para os adultos, fazendo alguns sorteios e e levarei também um violeiro, que é meu primo, JP Lemão. Não deixem de ir e nos prestigiar, vai ser muito legal, com muita música, de oito às dez da manhã. Estaremos lá. E pra finalizar então, as últimas palavras, as considerações da da Luciana. Eu sou muito grata por estar aqui na Rádio Difusora, parabéns a todos que fizeram essa história e uma boa tarde a todos até segunda-feira, até amanhã, até todo dia, aqui na Rádio Difusora, se Deus permitir. Luiz Grêmio. Eu tenho uma história já que eu contei aqui, eh nos cinquenta anos da Difusora, eu trabalhava num jornal impresso, entrevistei o seu Milton Luca, nos sessenta anos da Difusora, eu estava trabalhando aqui, participei de toda a comemoração dos sessenta e estou agora de novo nos setenta anos. E só tenho que agradecer a rádio, foi onde eu encontrei minha verdadeira paixão profissional, que é o rádio, que é o jornalismo, em rádio, né? Porque tem essa magia do rádio, que é algo que nenhum outro meio de comunicação vai superar e tô muito feliz e também emocionado de tá aqui prestando essa homenagem a Rádio Difusora Orofino. Agradecer também ao Paulo Henrique por ceder, ceder pra gente uma parte do programa, pra que a gente pudesse eh fazer esse bate-papo gostoso aqui em torno eh da nossa emissora. Espaço livre terminando por aqui, hoje setenta anos da Difusora, agradecemos o seu carinho, a sua audiência e você pode continuar contando com a Difusora, pra te levar entretenimento, pra te levar informação, pra participar da vida do município de Orofino e das cidades da região também. A seguir vem aí o rádio serviço e logo em seguida o PH com o programa Espaço Livre, né? Vale tudo. Vale tudo. Perdão, programa Vale Tudo. Hoje é um dia complicado aqui, né? Espaço livre é esse que a gente tá. Gente, então pra vocês, boa tarde, continue com a gente da Difusora. Parabéns, Difusora. Parabéns aí a todos. Você ouviu Espaço Livre da Difusora. Entrevistas e comentários sobre política, segurança, saúde, cidadania, prestação de serviço, entre outros assuntos de interesse da sociedade. Esta é a Rádio Difusora.